Olha, eu tenho acesso a dois números, os do governo e o da CPI, e me mostram números diferentes. Portanto, existe um debate sobre a Previdência, ele tem que ser feito, e o primeiro ponto de partida é nós sabermos exatamente qual a situação. Então, dado que há uma dúvida sobre os números, a senhora concorda que a população brasileira vai envelhecer, e dado que o nosso sistema é que quem trabalha hoje contribui para pagar o aposentado de hoje, no futuro, independentemente dos números, nós teremos um problema. A senhora concorda ou não? Sim, se eu disser que a população brasileira não está envelhecendo, eu não teria olhado os dados do IBGE. Então, a senhora concorda. Isso posto, então no futuro, aí vai depender do prazo, dependendo dos números, nós teremos um problema. Nós temos vários problemas que são relacionados a ele, não é só. Isso, qual a sua proposta? A idade mínima seria uma proposta ou não? Eu acho que o tema da idade tem que ser vinculado ao tema do mundo do trabalho no Brasil, certo? A gente se inspira no padrão, quando a gente debate idade, a gente se inspira no padrão de outros países e que os trabalhadores vivem de forma muito diferente do que os trabalhadores brasileiros. Então, por exemplo, existe como nós vincularmos o debate da idade ao debate da redução de jornada de trabalho? Existe. É um debate que nos interessa. Por quê? Porque os trabalhadores brasileiros estão entre os que mais trabalham no mundo. Então, a gente não está falando em trabalhar mais dois anos na frente com uma vida digna durante toda a existência. A gente está falando em trabalhar muito, muito mais que um francês. Essa não é a realidade do setor público, não. Nem em cargo a área, nem... Eu vou falar sobre isso, estou falando do... Mas a crise da Previdência está no setor público. Não, eu vou falar sobre isso também, Boixá. Estou falando do ponto de vista geral. Então, temos como fazer essa discussão? Então, esse é um debate. Existe o outro debate que eu acho que... Imagino, eu te interrompi, mas você estava me interrompendo também, então não é tão grosseiro, né? Só devolver a grosseria está aqui, dizer um a um. Marcamos pelo um a um. Que é a ideia de quais os privilégios que devem ser enfrentados. Exatamente nessa etapa de construção do nosso programa que nós estamos. Vou falar em privilégios. Última pergunta sobre Previdência da minha parte. Pegar um exemplo bem concreto, que acho que se a gente fizer uma pesquisa, 99,9% da população vai concordar que professor é uma profissão que a gente deveria valorizar. Concordo. De que forma? Melhorando o salário ou dando um privilégio na Previdência? Melhorando a vida, o salário e a vida. Mas inclui Previdência? A gente precisa colocar algumas categorias especiais ou não na sua opinião? Algumas, elas... Por exemplo, se aposentar 5 anos mais cedo que é o caso dos professores. A senhora concorda com isso? Depende de professores de onde, né? Depende se é Estado, tem vários tipos de professores, né? Não é uma coisa monolítica. É, mas como uma regra geral. A senhora concorda que professores deveriam se aposentar? Porque o argumento, normalmente assim, professor ganhar mal, portanto deveria se aposentar antes. Faz sentido isso? O argumento não é só esse, não. Não, mas faz sentido. O argumento não é salarial da aposentadoria dos professores, o argumento tem relação com o tempo que eles dedicam da vida deles para a sala de aula, o volume de atribuições que eles têm em sala de aula e o grau de complexidade do trabalho deles. Então a senhora defende que algumas categorias sejam tratadas de forma parte? Defendo, por isso que eu disse. Esse é o atual estágio que nós estamos da montagem da nossa proposta de reforma da Previdência. Obrigado. Obrigado.